Especialista em roubo de veículo é preso na zona norte de Terezina, gente. De acordo com a investigação, ele praticava os roubos desde a sua adolescência. E o Francisco Filho, xodó do Siqueira Júnior, tem mais detalhes, quem espalha pra geral é o Rafael. A polícia se viu através do 22º DP aqui da grande Santa Maria da Cotipe, zona norte de Terezina, prendeu um jovem de 21 anos de idade, identificado como Luiz Diego da Silva. É o seguinte, o Luiz, apesar da pouca idade, é um especialista em roubar motocicletas e automóveis. Pra quê? Ele roubava uma motocicleta como essa aqui, ó. E aí começava a fazer as paradas. Roubava uma outra motocicleta ou um transeúte. E aí abandonava o veículo ou mesmo tentava vender para outras pessoas. Aí o tempo foi passando, o mandado de prisão apareceu. E os policiais aqui, ó, do vigente segundo, foram até a casa da mãe dele e disse. Olha, eles disseram assim pra mãe dele. Vamos conversar com o Luiz, porque nós queremos saber as paradas aí. Onde estão algumas motocicletas que foram roubadas. E aí é o seguinte, depois de uma conversa, vieram até aqui a delegacia. E aí, com o mandado de prisão, o Erlon Viano, chefe de investigação, ó, colocou a famosa pulseira nele. Ele está preso. E uma última informação, ele sempre fazia esses roubos aqui na região norte de Teresina. E também outro crime, adulterando as placas dos veículos. Luiz Diego apronta desde a sua adolescência aqui na região da zona norte de Teresina. Ele é um indivíduo muito conhecido pelas polícias. Ele atuava aqui em toda a zona norte de Teresina. É um indivíduo muito conhecido. Ele tanto roubava motocicletas como carros. E ele também ainda responde por crime de adulteração de placa de veículos. E ele adota menores para trabalhar com ele no mundo do crime. Ele é um indivíduo que até então ele estava em lugar incerto e não sabia. A gente sabia do endereço da mãe dele. Então fizemos diligência ontem na casa da mãe dele. E a gente conversou com a mãe dele. Convencemos a mãe dele, de boa, a apresentá-lo aqui na delegacia. Chegando aqui, nós demos cumprimento ao mandato de prisão. Chegando aqui, nós demos cumprimento ao mandato de prisão.